E vamos falar da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro que iniciou lá na quarta-feira no jogo entre Vila Nova e CRB e terminou nesta segunda-feira no jogo entre Ponte Preta e Chapecoense. Rodada que teve 23 gols e olha, se dependesse do jogo do Santos para sair mais gols ia ser complicado. Mas a rodada começou na quarta-feira com o jogo entre Vila Nova e CRB e o Vila Nova fazendo o papel de casa muito bem no campeonato e venceu por 1x0. Depois tivemos também o Paissandu na quinta-feira perdendo para o Amazonas por 1x0. O jogo foi lá em Belém. Tivemos também no sábado Ituano 3, Mirassol 2. O Mirassol que achou que ia vencer o Ituano pela posição que estava o Ituano na tabela, mas a verdade é que o Ituano está se recuperando no campeonato. Brusque 0-Santos 1. Esse é o jogo da Inhaca. Esse é o jogo da preguiça. Esse é o jogo do gramado ruim. Né, Carilli? Que coisa. Esse é o jogo da briga. Quem fome, costa aqui. Pá, pumba. É aquela coisa. Mas são brigas que... Brigas, como se diz, de irmão. Brigou, logo, logo já estão conversando e batendo papo de novo. Tomara. Tomara que as coisas não se prolongam. Porque, pela fase que já vem vivendo o Santos, dentro da Série B, ainda começam esses negocinhos, essas picuinhas pra lá e pra cá. Aí dá muita conversa. E aonde você vai colocando mais graveto, o fogo vai subindo mais. Então, tomara que se acalmem por aí. E que se preocupem mesmo. É dentro de campo. Fazer o Santos jogar mais. E quem sabe aí, subir logo pra essa Série A, porque está deixando os torcedores do Santos preocupados. O Santos, do Fábio Carilli, está deixando os torcedores santistas preocupados. Porque nós já não temos mais aquela certeza, até mesmo, do Santos subir pra Série A. Às vezes, entram muitas dúvidas na cabeça dos torcedores. Vamos esperar que o Santos dê uma caminhada firme daqui pra frente. Tivemos também o Havaí perdendo pro esporte lá na ressacada. 2x0 pro esporte. Esporte que tem dois jogos a menos e pode aí complicar ainda pro lado do Santos. Tivemos também o Ceará, que venceu o Operário por 2x1 lá no Castelão. O América, que venceu o Guarani, que deu aquela reação, mas parece que está começando já. Cansar de novo no campeonato por 3x0. O Curitiba, esse jogo foi um jogo até interessante. Eu vi uma boa parte desse jogo. Curitiba fez 1x0, o Novo Horizontino empatou. Curitiba fez 2x1 e o Novo Horizontino empatou. Significa que o Novo Horizontino está ali, firme no campeonato. Está firme no campeonato. Botafogo, de Ribeirão, que venceu o Goiás. O Goiás que pra todos esperavam. O Goiás brigando lá no alto. O Goiás está patinando que nem caminhão pesado no Lamassal. Que coisa. 1x0 pro Botafogo. E também tivemos a Ponte Preta. A nossa macaca que não resistiu à pressão da Chapecoense. E acabou perdendo no Moisés do Carelli por 2x0 pra Chapecoense. E a Chapecoense tentando respirar dentro do campeonato. Vamos ver aí o que vai virar até o final dessa série B. Quem sobe, quem cai e quem vai ficar no meio dessa tabela. Ó, a classificação está assim. O Novo Horizontino continua líder com 44 pontos ganhos. O Santos em segundo com 43 pontos ganhos. O Mirassol em terceiro com 42 pontos ganhos. O Santos 43 pontos ganhos. O Mirassol 42 pontos ganhos. O Vila Nova 42 pontos ganhos. E aí em quinto lugar o Ceará com 39. Em sexto o Sport com dois jogos a menos. com 38 pontos ganhos. Se o Sport vencer esses dois jogos, parece que esse meio de semana ele joga contra o CRB. Ele pode ultrapassar sim o Santos e ir pra 44 pontos ganhos. O América em sétimo com 38. O Havaí em oitavo com 37. O Amazonas com um jogo a menos. Em nono lugar com 35 pontos ganhos. E o, em décimo lugar, o Curitiba com 34 pontos ganhos. Em décimo primeiro, o Goiás com um jogo a menos. 33 pontos. O Operário em décimo segundo com 33 pontos e um jogo a menos. O Botafogo com 30 pontos ganhos. Em décimo terceiro. A Ponte Preta em décimo quarto com 29 pontos. O Paissandu em décimo quinto com 27 pontos ganhos. E o Ituano, que agora tá ali no barranquinho trincado ali. Com 25 pontos ganhos. E vem o pessoal da Estradinha. Pessoal do Poeirão. Pessoal da Buraqueira. Vem o CRB com um jogo a menos. Com 25 pontos ganhos. Em décimo sétimo colocado. Décimo oitavo, a Chapecoense com 25 pontos ganhos. Em décimo nono, o Brusque com 23 pontos ganhos. E o Lanterna comendo poeira. No meio do Poeirão. Batendo cabeça nos vidros. No meio da Buraqueira. Tá o Guarani com um jogo a menos. E 21 pontos ganhos. Que coisa o Guarani. Que coisa. Como que o Guarani assumiu essa Lanterna. E não consegue sair dessa Lanterna. Ó. A vigésima sexta rodada já inicia na sexta-feira. Essa semana vai ser mais curta a rodada. Vai ser de sexta até domingo. Ainda bem, porque é uma eternidade para terminar uma rodada da Série B. Meu pai do céu. Na sexta-feira nós vamos ter às 19h. Lá no Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino e Botafogo. Joguinho bom para a gente dar uma secada. Na sexta-feira, Goiás e Havaí. Às 21h30. E também na sexta-feira, Ponte Preto e Ituano. Às 21h30. No Moisés Lucarelli. No sábado, o Brusque e Vila Nova. Lá no Gigantão das Avenidas. Não sei se vai ser lá confirmado esse jogo. Às 17h. Vamos ter um bom jogo aí para o Vila Nova. E somar mais três pontos. Temos também no sábado, o Paissandu e Guarani. É o jogo do desespero. No sábado também, Mirassol e Amazonas. Às 18h. No Maião. Quer dizer que o Santos vai jogar no domingo. Às 16h. Com o América na Vila Belmiro. Já sabendo do resultado de Novo Horizontino. E Mirassol. Vai ser até bom para o Santos. No domingo também. Operar e Curitiba. Às 16h. Lá no Germano Grieger. No domingo. Chapecoense e Ceará. Às 18h30. Na Arena Condá. Torceria muito para a Chapecoense manter essa forma deles que estão aí dentro do campeonato. E também no domingo. Esporte e CRB lá na Arena Pernambuco. A CBF marcou o jogo atrasado do Esporte para o meio de semana agora. Contra o CRB lá no Pará. E aí no domingo o Esporte recebe o CRB lá na Arena Pernambuco. Vai ser um trocadilho. Vai ser na quarta-feira e no domingo. Tomara que o CRB vença as duas. Quem sabe aí. Vamos torcer aí e acreditar. O Santista já não está nem torcendo mais tanto para o Santos. O Santista está só assistindo jogos do Santos. Mas torcendo para os adversários não chegarem até o Santos. Que coisa. Mas que fase que está vivendo o Santista. Meu Deus do céu. Meu pai. Ó, os artilheiros. O Caio Dantas com nove gols. Caio Dantas do Guarali. O da Torre do Mirassol com oito gols. O Ramão. O Anselmo Ramão com oito gols. E o Erick Pulga do Ceará com oito gols. Esses são os artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. De primeira a gente via uns artilheiros aí com vinte gols. Vinte e poucos gols. Trinta gols. Mas hoje é artilheiro com oito gols. Com dez gols. É umas coisas meio complicadas. Mas essa foi a rodada, a vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Que terminou na segunda-feira. E agora as expectativas. Principalmente dos torcedores Santista. É para a vigésima sexta rodada. Vamos torcer para o Santos. Ou acompanhar o jogo do Santos contra o América. Nada de revanche. Mas vamos torcer também. Dar uma secada nos nossos adversários. Porque o Santos está precisando da ajuda dos torcedores. Vamos acreditar que possamos ver coisas diferentes aqui para frente. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Rolchote. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.